Facundo Costantini é a mais recente contratação do Marítimo. O ex-SP, em exclusivo à Marítimo TV, disse que se sente feliz pela oportunidade e que espera adaptar-se rapidamente para ajudar o clube. Estou muito feliz com a oportunidade e querendo me adaptar rápido para poder evoluir e poder ajudar a equipe para atingir os objetivos da época. O Defesa Central, de 21 anos, destaca a liderança, a técnica e a raça como as suas principais características dentro de campo. Sou um jogador que gosta de organizar a equipe, comandar, sou um jogador técnico e com muita raça. Facundo, de nacionalidade brasileira e argentina, representou o sub-20 do São Paulo na época passada e, em 2019, teve a oportunidade de treinar com a seleção principal do Brasil.